Oi pessoal, tudo beleza pessoal? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo E vamos jogar hoje Futebol É isso aí E estou aqui com a Dudinha, dá oi Dudinha Oi gente Hoje a gente vai jogar futebol E eu vou ver qual é meu time aqui Eu já escalei, já dei um up no meu time Para não perder né E os deles são vermelhos Eu gosto da cor vermelha, mas eu preferi os vermelhos Eu preferi estar no vermelho Mas tudo bem O vermelho é o inimigo Estádio está pegando fogo, cadê? Calma aí Bora Passe Eu vou voltar um pouquinho para o meu time poder se espalhar Ai meu Deus do céu É muito legal Caraca Tu viu? O cara me deu um chute Calma, calma, calma Vai, 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 vai Vem, 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 vou para o canto Vou para o canto Olha o gol Olha o gol Joguei para o alto Joguei para o alto, mano Ah, mano É Gol, gol, gol Em dois minutinhos Um minutinho eu fiz gol galerinha Gol, olha lá Peguei a bola Quando o goleiro jogou Eu chutei direto Foi um pernunte Foi um pernunte direto O goleiro nem viu Passei bem debaixo dele galerinha Gostei do joguinho galerinha Joguinho muito bom Já jogou ele um pouquinho Resolvi gravar para trazer para vocês Não tem Não tem propaganda para a gente jogar de boa Não vou tomar esse gol não Vou dar um carrinho Quase Quase, mano Calma Calma, vou para cá Cadê, cadê meu time? Passa time Eu estou parecendo o Neymar, gente Não troca a bola? Calma Vai Aí Aqui, agora é gol Agora é gol de cara Ah, não Tomar do goleiro Calma, calma Vamos para cima Caraca, não Vou ter que dar um carrinho Deu um carrinho Tu viu o cara voa alto Galera, ele deu o maior carrinho O cara voa alto Calma 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 Passa a bola Ah Que isso, mano Perdi a bola de cara, galerinha Da carrinho Vou ter que dar carrinho Aí, passe, peguei Peguei Calma Calma Passa a bola Calma Vem, vem Lá para cima Vem, chuta Ah, tomei um carrinho Tu viu? Acabou o primeiro tempo, mano Cara, eu na cara do gol, galerinha Ia ser gol, mano Ia ser gol Tá, vamos lá Vamos lá, vamos ver Mudou o campo Depois tu joga Deixa eu terminar meu joguinho aqui Depois é tu Calma aí Calma Eu quero pelo menos tentar Tá, eu vou passar a bola Calma Calma Caraca, mano Eles tomam a bola De tal força, galerinha Que a gente cai logo no chão Calma Calma Sá, Juiz Sá, Juiz da frente Tá escrito aqui Passe, chute Tá vendo? Caraca, mano Eles mudaram O jogo deles Tá muito difícil, mano Eles deixaram o jogo fechado Não, não Eu não quero tomar gol Ai, quase É só dar carrinho Não, se eu dou carrinho ali na área Seria pênalti Eles vêm empatar comigo Ah, mano Tô gravando Deixa eu fazer gol aí, galerinha Vai Ai Calma Agora Caraca Caraca Tu viu o turno que eu voei? Que isso, gente? Vai, vai, vai Não, não, não Toma Aqui é canela Toma Aprender E aí, Juiz? Qual é? Tomei Pô, o Juiz veio me dar cartão Pô, galera Tomei mó Mó carrinho lá Que eu voei 10 metros Caraca, mano Calma aí É Ai, peguei É Se o Juiz tá ladrão, hein Juiz, tá de olho em tu, hein, Juiz? Roba não, hein Calma Isso Vem, vem, vem Ah, não, cara Mano, tá difícil fazer gol, Duda Caraca, mano Ah, vai tomar carrinho Ah Errei o carrinho Ah, joguei pra fora, eu também vou usar Não quero Ah, eu quero só fazer só mais um gol, Gareninha Vai, vai, vai Não, só quando acabar essa partida aqui Eu vou continuar gravando Calma Galerinha, já deixa o like aí, galerinha Se gostou desse joguinho aqui, galerinha É, deixa uns comentários pra eu trazer mais conteúdo desse, né É, porque é torneio, é mais rápido Gol 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 Esse gol foi pra vocês, galerinha Deixa o like Segue E curte, né, Andradinha Ativa o sininho de notificação Olha lá Ah, olha aí Dois a zero Dois a zero Dois a zero Dois a zero Vai, Dejagão Deixa a Dejagão aqui pra ver se ela sabe, galerinha Eu tô com dois gols, né Se acabar, não tem culpa não, Duda Tá bom Acabou Acabou Ah, mano Não, não, não Galerinha Eu tenho Eu tenho Eu dou um Ai Vou mandar Duda jogar no final Muito engraçado Ai, ai Vamos ver quantos pontos eu recadei Eu vou continuar Caraca Eu vou fazer o cara Eu vou ver quantos pontos eu recadei, galerinha Vou continuar Vou deixar a Duda jogar também Ai, ai Galerinha, já deixa o like aí, galerinha Valeu Ai, ai Torelei a Duda aqui Botei pra Duda jogar Ai, ai No final Tá, vamos lá Eu vou jogar de novo Se eles quiserem Como é torneio Eu ganho uma chuteira Chuteira? Cadê? É Eu tô em cima O pai não tá amarelo Não, eu sei Eu me qualifiquei É torneio aí É... É... É uma mulher Eu me qualifiquei Aí depois eu vou pra final Ai, ai Vamos que bom Que feio Começou Torneio Não tem como parar não É direto Tá Agora você vai cantar Vai Duda, eu tenho que tomar um gole pra ver só Hein Não dá mole não Aperta aí acelerar Vai Deixa essa... Vou mudar meu... Minha escalação Não, eu não sei jogar É... Vai Duda, vai Duda, vai Duda Aperta o botão Duda Trocar É, tem que apertar esse botão Ah Meu Deus Vou te dar... Dois minutinhos hein Passo Tu não dá não Eu tô gravando e não vai perder não Isso é futebol Futebol é bom Passa, passa Passa Isso, chuta no vermelho Só passa e chuta Mais nada Pega, pega a bola Pega a bola Joga pra lá Passa, passa Isso, vai passar Duda Vai, vai, vai Isso Ah mano Caraca mano Toma a bola Duda Caraca Galera, tu passa pra gente ganhar aí Galera Não, não, quase tomou o gol Chuta pra fora, chuta pra fora Duda Cara, tu jogou Não, eu tô deixando nervoso Tu levou a bola pra dentro do gol Vai, vai mais um Vai Caraca Aí, a bola já foi direita Vai, joga pra lá Pra lá Tu vai pro direito Isso, vai, vai pra lá, vai Chuta É, vai embora Vai embora, vai embora Se dá pra ir ter o gol, vai então Vai, vai, vai E chuta no vermelho pro gol Caraca Tomou mal o carrinhozão Isso, aí Vai Sai da frente desse cara Tu vai passar no meio de quatro Caraca mano Carrinho, carrinho, carrinho Caraca Ai meu Deus, eu nem vi É Duda Esse joga na patuta da galerinha Gente, eu tô toda perdida Ah, tu me deixou aqui Agora Como é que eu vou recuperar Caraca, eles tão muito ladrão É porque Como é torneio Duda Eu vou pegar cada vez mais difícil Entendeu? Bora Eu não tava vendo Galerinha, agora sou eu hein galerinha Agora sou eu hein galerinha Caraca Os caras nem tocam em mim Bum Mano, tá difícil mesmo, tá Duda Os caras tão bem difíceis Olha pra tu Os caras tão bem difíceis mano Mas é Naquela vez era eu que era ruim Caraca Vai entender um negócio desse mano Vai, vai, vai De cima, vai Ah É gol, é gol, é gol É gol Se eu chegar rapaz Esse aqui é o Robinho Olha lá Se eu chegar eu faço gol Da parada é o seguinte Sou brabo Eu não tava vendo Vou perder esse torneio não Que eu vou pro primeiro tempo Vamos que eu vou pro segundo galera Eu não vou perder esse torneio não hein Bora, vai Passa essa bola aí Eu queria um que não seja torneio Que eu ia poder Perder quando eu quisesse Passa essa bola aí É meu torneio Vambora Uh, passei, passei É no cantinho do gol No cantinho É gol de novo É gol de novo É gol Ah, galera Tchuki, 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 tchuki Tchuki Sou brabo demais, Duda Aqui é eu, rapaz Aqui é eu Deixa o like aí, galera Deixa o like aí Que hoje eu tô brabo Hoje eu tô nervoso É, mano Hoje eu tô nervoso Eles vieram atacando Mas eu tô me recuperando Isso, isso Vai, vai Ah, toquei errado Foi mal, galera Fiquei nervoso Eu fui tocar ali pra baixo Calma, calma, calma Isso, isso Vai Vai, pega Mano, se eu pego essa bola Vou dar um carrinho Toma, safado Toma, carrinho Sai, juiz Tá atrapalhando o juiz Isso, isso Caraca, tomou a bola na hora, mano Que isso Vai, vai, vai Isso, isso Não, joguei errado Eu fui dar carrinho Não Volta Passa Isso Ah, tomou a bola Vai Isso Caraca Mano, os caras caem mais Que o Neymar aqui, mano Gente, os caras Olha aí Os caras caem muito Não Não Quase Que nervoso, mano Na cara do gol O cara errou o gol, mano Mano, vai Passa a bola pra mim Passa a bola pra mim que eu vou levar O cara do outro time? É Olha lá o carrinho que eu tomei Voa em 2 metros E os caras não fazem nada É Caraca, mano Vai entender uma coisa dessa Hum Se fosse na vida real Foi expulso na hora É Foi expulso na hora Eu tenho que fazer mais um gol Eu to jogando contra os Estados Unidos Boa Mas só mais um gol Vai, vai, vai Acabou Ganhei Ganhei, gente Vou pro próximo Vou pro próximo Vamos que vamos 2 a 0 Eu não vou jogar Eu acho que agora é final Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu me qualifiquei pra final Vamos que vamos, galerinha Galerinha, amei o jogo Galerinha Se vocês gostaram do jogo aí Se vocês estão também gostando da gente jogar É Deixa o like aí, galerinha Deixa no comentário, né, vida E vamos que vamos Vai lá Tô com a taça Ah, ganhei um shortinho agora Torneio bom que eu tô ganhando bastante coisa Deixa o like aí, galerinha Ativa o sininho e notificação Valeu Segue a gente aí Vamos que vamos Vou pra minha próxima final Quem é agora? Eu quero Eu quero É Iusuf Não sei nem o que é isso, gente Vamos que vamos Só sei que eu vou pra final É só isso que eu quero saber Mais nada Vamos que vamos Vê Vou adiantar aqui Não vou mudar meu time Porque o time que tá ganhando não se mexe Não? Uhum Então vamos que vamos Passa pra aqui Passa pra ali Eu voltei um pouquinho Vambora Caraca De novo Já caí Pô Calma Toca Olha lá Já caí de novo Vai ser do alto Vai ser do alto Vai ser do cruzamento do alto metro O verde O verde toma a bola Toma a bola? É Bora pra lá Ah Bora Calma aí, calma aí galerinha Vamos que vamos tudo lá Fica vendo só hein Agora vai ser um gol de bicicleta hein Ah Ui Caraca Olha a altura que eu caí Que isso gente Tu vê a altura Duda? Não Toma Tomei gol Não, não, tomei gol Não Eu vou perder A Coreia Que povo são esses? Tchuk tchuk nada Caraca mano Fiquei brabo Duda Fiquei nervoso Ah não quero perder Tô quase na final Eu vou levar essa bola até o gol Calma Calma Que eu fiquei nervoso gente Fiquei nervoso Eu não gosto de ficar nervoso Isso Ah Chuta Chuta Ah gol É gol É gol É gol Empatei Vai mano Vai mano Vai Pega essa bola Caraca mano O primeiro tempo Primeiro tempo mano Tô ficando nervoso Tô ficando cada vez mais difícil Calma O tempo passa igual o flash mano Isso É bem rápido Ó Toca, toca, toca Passa Passa Isso Caraca, tá muito difícil, tá vendo? Os caras tão muito brabos mano Isso Isso Olha lá Que isso mano Calma Vai, 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 vai Quase tomei gol Mano Calma 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 aí galerinha, calma Você tinha que pensar antes de agir Eu vou estar daqui pro gol Pensa aí ó Ah Pensa aí ó Pensa aí ó Uh Pensa Ah Uh Foi gol Foi gol É do ladinho Olha lá Chutei ó Ah de ladinho rapaz Bravo 2x1 Pronto agora eu já tô mais tranquilo galera Agora eu já tô mais tranquilo porque agora Ah não Calma que sai Caraca Quase tomei Pô quase tomei um gol Eu vou levar Botei o gol Nem mal Ninguém tá vindo Girei, girei Ó no cantinho ó Bum Ah Não fala comigo agora não, eu tô jogando Isso Girei, girei Toma Ah moleque Tu viu direto que eu dei? Girei Beijo, beijo, beijo Tchuk 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 Olha lá, girei Bum 3x1 3x1 mano É 3x1 Sai fora Eu vou levar essa bola Eu vou levar Ah Isso Solta Isso Calma que eu vou levar Vai pro Robinho Pro Robinho lá embaixo Ah Robinho pega a bola Robinho Poxa Calma isso Cadê Robinho Isso A Robinho tá lá no banheiro esperando Acabou, ganhamos Ganhamos Galerinha, é isso aí galerinha Ganhamos Uhul A Copa do Mundo é nossa É Se o Brasil não ganhou Eu ganho, tá ligado? Então galerinha já deixa o like Valeu? Segue a gente Ativa o sininho de notificação Porque Vamos trazer mais vídeos legais Tá bom galerinha? Duda dá tchau pra galerinha Tchau gente E na próxima a gente vai jogar online Pra Duda poder brincar também Tá bom galerinha? Tchau tchau Fui gente Fui que fui Amém.